Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou professora Lívia e esse é mais um na trilha com o NEM. E hoje, dando continuidade à nossa conversa, nós vamos falar sobre a trilha de aprendizagem de programação 1, que faz parte do itinerário integrado da área de matemática e ciências da natureza. Mais uma vez eu tenho aqui o nosso convidado, que é o professor Marcelo Paludetto da Alura. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, vamos lá falar um pouquinho sobre essa trilha incrível aí e espero tirar algumas dúvidas que vocês têm. Pois é, essa trilha é incrível. Hoje nós vamos continuar, né, falando agora da segunda sessão temática, que é o segundo trimestre da trilha, né. Vou pedir então aqui para o Marcelo contar um pouquinho sobre a produção pedagógica do segundo trimestre. Qual seria então? Ah, assim, a gente tem que pensar um pouquinho que os nossos alunos e alunas, eles estão se desenvolvendo e boa parte do que eles já aprenderam, eles podem reutilizar. Então, assim, a ideia é, a gente não vai ensinar nada do zero, tá bom? Então, tudo que ele já sabe, são algumas ferramentas ali para ele utilizar, para ele continuar esse processo de desenvolvimento, tá? Mas a grande contribuição é a gente criar uma página mais para frente que tenha outros significados, né, que a gente consiga desenvolver essa página, que ela seja mais inclusiva, podemos dizer assim. Tá, então, eu tenho aqui, né, uma palavrinha para te perguntar, vou até me concentrar para falar. O que é responsividade e por que é importante que um site seja responsivo? Exatamente esse processo de inclusão aí que eu comentei, né. Quando a gente está falando de responsividade, a gente está pensando que o site que a gente vai usar, o site que a gente mostra para os nossos colegas, para as pessoas que a gente desenvolveu lá, ele pode ser aberto por vários outros dispositivos, né. Então, por exemplo, você pode abrir para o seu computador, você pode abrir com o seu celular, com um tablet, talvez, enfim, existem várias maneiras de você conseguir abrir um site. E essa é a grande potência de um site, porque ele é, ele tem várias possibilidades de você conseguir acessar. Só que quando a gente está desenvolvendo um site, até o momento, os nossos alunos e alunas, as produções que eles fizeram, são para sites no computador. Tanto que quando ele for acessar no celular, ele vai ver que o resultado não está muito igual. Então, às vezes a fonte não fica muito acessível, então aquela pessoa que tem dificuldade de ler, ela precisa aumentar aquela página, porque no computador está perfeito, mas no nosso celular não fica. E aí, exatamente esse conceito de responsividade, né. Quando a gente coloca o celular também como uma ferramenta de inclusão. Não é todos os alunos e alunas que têm um computador, mas a gente sabe que a maioria tem um celular, pelo menos na família, né. Então, a gente consegue incluir mais pessoas para ver as nossas produções. Então, o conceito de responsividade é um conceito que a gente chama no mundo da programação de mobile first. O que significa, assim, o celular, o dispositivo celular, ele vem primeiro. Então, a gente pensa muito como que esse site vai ficar no celular, que mais pessoas vão conseguir acessar, do que com o computador. Então, é essa grande contribuição para o segundo trimestre, a gente começar a programar, não só para o computador, mas sim para outros dispositivos também. Nossa, que legal. Eu estou aprendendo aqui também, porque eu não sabia nada disso, né. Mas, no encontro anterior, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro trimestre, né, sobre a produção do primeiro trimestre. Então, nesse segundo, né, o estudante continua o que ele iniciou no primeiro trimestre ou ele pode começar um novo projeto? Existem dois encaminhamentos, né. Ele pode, muito bem, criar algo novo, né. Então, talvez que com uma outra trilha tenha uma produção pedagógica, uma produção diferente. Para integrar ali. Exatamente, ele queira integrar. Então, cabe ao professor e professora escolher, né. A gente vai começar um projeto novo, porque começou uma produção nova, né. E aí ele pode reutilizar tudo o que ele aprendeu até o momento e ressignificar e colocar isso num conceito de responsividade, né. Ou ele pode, também, aprimorar o que ele fez, né. Porque a gente vai estar ensinando conceitos novos. Então, ele pode pegar o projeto que ele já desenvolveu e dizer assim, agora o meu site, eu gostei tanto dessa produção que eu fiz, ela tem tanto significado para mim, que eu vou deixar ela melhor do que ela já está. Então, eu vou fazer ela ficar responsiva, né. E, então, tem essas duas possibilidades. Ele pode fazer isso, não tem nenhum problema. Isso é bem legal, né. Porque, então, a trilha proporciona para o professor possibilidade de personalização, né. Assim, de acordo com o contexto que ele está, dos interesses do próprio estudante, né. Então, ele pode fazer essas opções. Isso é bem legal. Sim, ele pode, inclusive, também pensar que... Pô, quando você está falando de responsividade, né, Marcelo? O que isso significa, né. O que eu tenho que aprender de novo? O ambiente que ele está desenvolvendo o código dele, e as linguagens, né, HTML e CSS, elas vão continuar ali, tá. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essas duas linguagens. Então, não é uma linguagem nova nesse momento, né. Mas é um conceito super importante, que toda vez que a gente vai criar uma página, a gente precisa prestar muita atenção em quem vai acessar a nossa página, né. Sim, público-alvo, né. Então, tem questões de acessibilidades ali, né. Questões de inclusão. Tem outros cunhos além de programar, né. Quem que vai acessar isso aqui? Por que que ela vai acessar? Como ela vai acessar? Qual o dispositivo? Ela tem uma internet muito boa? Ou ela tem uma internet que tem as suas dificuldades, as suas limitações, né. Então, a gente já começa a se preocupar muito com esse cunho, né, de inclusão digital que os nossos alunos e alunas vivem aí hoje, né. E a gente precisa se preocupar isso desde o início, quando a gente está criando as nossas primeiras produções. Ah, que legal. Muito bom saber disso, então. Bem, hoje nós vamos parar aqui, né. Mas, como vocês já imaginam, a gente ainda precisa falar do terceiro trimestre, tá. Mas eu vou, então, agradecer o Marcelo e deixar o convite, então, para você retornar, tá bom? Beleza, bora falar um pouquinho sobre o terceiro trimestre aí, para a gente entregar uma trilha muito legal para vocês. Então, tá bom. A gente aguarda vocês no próximo Na Trilha com o NEM, para falar sobre a produção, né, do terceiro trimestre dessa trilha de Programação 1. Muito obrigada e até lá!